A celebração eucarística e confraternização marcam o dia do sacerdote em Belo Horizonte. O encontro foi realizado na Basílica do Santo Curadars, padroeiro dos sacerdotes. Padres e familiares louvaram pela vocação de entregar a vida a serviço de Deus. Depoimentos emocionados marcaram a celebração. É um momento de comunhão. Essa comunhão que se faz na medida que nós nos comprometemos uns com os outros em trabalhar em prol do reino de Deus. Satisfação imensa de ter uma pessoa de Deus e tal, que ajuda a evangelizar o pessoal. E, bom, é um irmãozaço, né? Eu sinto muito feliz de estar ajudando, trabalhando a paróquia, ajudando as pessoas, né? Os pais do Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom João Justino, vieram de Juiz de Fora. Viajaram quase 300 quilômetros para celebrar com o filho. É muita graça de Deus, né? Nunca pensei que Deus me fizesse receber essa graça tão grande. A vocação é um dom pessoal, mas ela envolve aqueles que são mais ligados a nós. Então, se tratando da vocação ao Ministério de Padre, a família tem um lugar, um papel muito especial. Ela também se sente, de algum modo, vocacionada, nós diríamos. Após a celebração, todos participaram de um momento de confraternização.